Boa tarde pessoal Estamos aqui no canal Ivo Silva Games Como vão vocês? Estão bem? Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma Gameplay Um trabalho rápido na locomotiva Vozlo Do Eurotrux Simulator 2 Estamos no mapa Norte Brasil Do Reinaldo Souza Certo pessoal? Vamos Para Cotias Estamos no Amapá Indo em direção a Cotias Pela empresa Exomar Agora são 10 horas e 28 minutos De uma sexta-feira Não Sim 10 horas 10 horas e 29 minutos De uma sexta-feira Certo? A locomotiva Pesa 61 toneladas Vamos levar Com o caminhão Volvo Globetrotter Certo pessoal? Vamos embora que tem chão Pela frente Hora de pegar a estrada Tiquei Tomar Tem que tomar cuidado Que Esse caminhão É eixo direcional Certo? Esqueça isso Eu encontro uma nova rota O eixo direcional, ele joga A traseira Ele joga muito a traseira Então é perigoso ele bater lá do lado Do outro lado da cerca É um Tem que ser mestre Aqui pra poder virar, viu Olha só isso Calculando uma nova rota É pessoal Eu me enganei Não é eixo direcional não O eixo desse reboque é diferente É eixo normal Então Ao invés da gente jogar O reboque perto do Da cerca direita Vamos jogar o reboque No meio No meio No meio da saída Aqui Depois que passar o cavalinho Já vai virando Olha que legal Se fosse o eixo direcional Lá atrás Ele já tinha batido Na cerca Olha que legal Que interessante Se inscreva no canal Ativa o sino Deixa o like Compartilha Certo pessoal O caminhão O caminhão está sofrendo aqui 61 toneladas Olha só Esse não parece Um dos caminhões mais potentes Da Volvo Não Estamos no mapa norte Brasil Por Reinaldo Souza Prepare-se para virar À esquerda Vire à esquerda Vamos ir em direção Para Tartaruga Tartarugalzinho Essa placa Essa placa está Essa placa cortou O nome do Da cidade lá À esquerda Tartarugalzinho E à direita Calcou N Ó O colega ali Parou para me virar Ele viu que o negócio É feio aqui ó Ele parou ali Vamos indo Abrir bem Porque senão ia bater O reboque nele lá Olha isso pessoal Sessenta e uma toneladas De locomotiva Locomotiva Voz lá Voz lá Locomotivas Tem até o telefone Ali para contato Ou não Acho que é número de série Aquilo ali Vamos na câmera externa Que é muito mais legal A dona Fernanda Vai falando No caminho para nós Certo Dona Fernanda Dona Fernanda Fernanda É o nome do GPS Viu pessoal Senão vocês vão pensar Que tem uma pessoa Aqui do meu lado Mas não é O GPS do caminhão Olha que paisagem linda Isso deve dar uma Uma tilapa Esse rio aí Deve dar uma tilapa Violenta aí Vamos em frente Que é 150 quilômetros Pessoal 150 quilômetros Para chegar no destino Com 61 toneladas E aí Dona Fernanda E aí Dona Fernanda E aí Dona Fernanda E aí lá da frente Vamos ter que virar À esquerda Prepare-se para virar À esquerda Sim senhora Dona Fernanda Dona Fernanda Ó, ó, ó Não segura Ó Vire à esquerda Não segura Pessoal Tive que Que acionar o freio E o freio e o motor Junto Senão não parava Passava direto Esta linda Estrada de terra No mapa Norte Brasil Olha o poeirão Que sai Vamos fazer Esta viagem Só em câmera Externa Para mais emoção Mais emoção Do vídeo Opa Os caras Estão trabalhando Aqui, ó Está quebando A preda Ali Ah, tio Está quebando A preda Está dura Falou, tio Outro serviço Para você Aí Quebrador De preda Vamos embora Pessoal Ainda tem Muito chão Tem muito chão Pela frente O O patrão Colocou Só isso De combustível No meu caminhão No caminhão dele Como é que ele Quer que eu chegue Que eu chegue No destino Só esse combustível Olha o freio Motor Olha o freio Motor Vou colocar o GPS Virtual ali Porque eu não consigo Ver o Não consigo ver A velocidade Do caminhão Não sei se eu Estou correndo Aquele ali Está no prejuízo Pegou fogo O caminhão Do O reboque Do cara ali Dando no reboque Pessoal Olha só isso Essas estradas Do mapa norte O Brasil Tem que andar Meio devagar É um desafio Tanto Andar devagar Porque senão Dá dano No reboque Cinquenta quilômetros Para chegar No destino Carregando a locomotiva Voz Ló Voz Ló Locomotives Da hora E pessoal Que desafio Esse daqui Carregar Locomotiva De Sessenta e uma Toneladas Estrada De terra Esburacada Olha como Ela balança Parece que Vai tombar Estou na No câmbio Automático Sequencial Certo Então não tem Muito Que ficar Trabalhando No câmbio Você só Aperta o Acelerador E vai embora O sistema Automático Que vai Jogando Marcha Para cima Jogando Marcha Para baixo O câmbio Automático É bom Para isso Isso Não se Estressa Muito Alô Inscritos Do canal Um abraço Para vocês Quem não é Inscrito Se inscreve Pessoal Tem muito Desafio Como Esse No canal Ivo Silva Games O canal Da simulação Olha como Balança Interessante 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 Né pessoal Estrada De terra Com Terra Vermelha No mapa No mapa Original Não tem Isso Não Do Euro Truck Simulator 2 Original Não tem Isso Uh Estamos Chegando A Cotias Beleza Pessoal Essa viagem Foi Tranquila Só no balanço Do caminhão Ali Ó Ó Vai que vai E o poeirão Come Poeirão Subindo Só sentar Na borracha Opa Opa Isso Daqui Pessoal Tem Que Bem Devagar Porque Aqui Ó É Buraco Feio Passar Correndo Aqui Já Era É Dano No Reboque Bem Vindo A Cotias Cotias Tem Uma Cidade No Estado São Paulo Chama Cotia Essa Chama Essa Chama Cotias Vire A Esquerda Vire Esquerda Pessoal Vire Esquerda Ó Ela Não Para Ó Muito Peso Tá No Embalo Ela Não Para Virando A Esquerda Como Eu Disse Esse Reboque Não É Direcional É Normal Porque O Direcional Ele Joga Toda Traseira De Uma Vez Só Para Lado E Esse Aqui Não Esse Aqui Vai Normal Chegou Ao Seu Destino E Agora Agora Estou Vendo Entrei Errado Aqui Vou Ter Que Virar Peguei Caminho Errado Tio Tá Tá Rui Não Prestou Atenção A Entrada Da Empresa Tá Do Outro Lado Vamos Fazer O Seguinte Jogar O Caminhão Para Cá Jogar No Meio Aquelas Duas Árvores Lá Vê Se Ele Vai Isso Foi 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 Agora Dá Uma Resina Esterçar A Roda Para Ele Virar De Uma Vez Agora Exterçar Por Outro Lado Para Arrumar Para Arrumar A Frente Do Caminhão É Isso Aí Agora Engata A Marcha Sequencial Para Frente E Vamos Que Vamos A Entrada Da Empresa Está Na Outra Rua De Baixo Está Ali Bem Ali No Canto Ali Naquele Cantinho Eu Que Não Olhei No Mapa Já Foi Virando De Uma Vez Da Seta Pode Pode Usar Seta Normal Pessoal Não Vai Fazer Mal Não Pode Usar Seta A Vontade Esse Caminhão Volvo Que É Muito Bonito Olha Muito Legal Esse Volvo Agora Sim Vira Esquerda Olha La Empresa Exomar Onde Eu Vou Entrar Ali É Lá No Fundo Isso Daqui Não Vai Ser Fácil Dá Uma Parada Aqui Que Eu Preciso Fazer Um Negócio Isso Isso Muito Bonito Da Hora Vamos Embora Continuando Opa Toma Cuidado Enquanto O Eixo O Último Eixo Da Carreta Não Passar Vocês Não Podem Estressar O caminhão De uma Vez Não Bate A Traseira É É Isso É Isso Isso Oxe Que doideira Como Que eu vou Enfiar o caminhão Ali Ai 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 Isso vai Não vai ser fácil Isso Quem que fez Essa Essa Empresa Aqui Tá De Parabéns Tem que Jogar a traseirinha Dele Ali Jogou a traseira Vai Estressando Estressando Uh Foi Muito Tá Batendo Reboca Ali É Difícil Pessoal Porque As vezes O câmbio Quando tá Na ré Ele Dá Uma Escapadinha Bateu Isso Não Vai Dar Certo Não Aí Não Escapou Tá Vendo Escapou Agora Agora sim Agora Deu Joga Tudo De uma Vez Agora Ó Ó Ó Não adiantou Nada Bateu Lá É Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, olha só que legal, freio, ré, engatando a ré. Ó, tá vendo? A ré escapa muito do câmbio sequencial. É isso aí, pessoal. Terminamos nossa viagem, o vídeo vai ficando por aqui, porque eu sempre quando termino viagem, levo o caminhão lá pra frente da empresa. Só que nesse vídeo é viagem rápida. Transporte rápido. Esse caminhão não é meu, certo? Eu tô de empregado, fazendo um frete pra empresa. Então, o final é diferente. Quando eu apertar ali o botão 6 pra descarregar, ele vai na tela de menu. Depois não volta mais. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, pessoal. Vamos nos despedindo por aqui. Bem-vindo ao canal. Bem-vindo ao canal Evo Silva Games para os próximos inscritos. Um abraço a todos os inscritos, os meus inscritos que acompanham o canal. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sino e compartilha. Certo, pessoal? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.